Estilo é ter liberdade para ser feliz. É ter seu próprio jeito de ser. É respeitar as escolhas que você fez para a sua vida. É viver de maneira especial, com a comodidade que você deseja, perto do que você precisa. É poder ir e vir a qualquer hora, no cenário que você escolheu, para uma vida completa. Nos Jardins, Estilo é tudo. E é todo seu. Estilo Jardins. Suas escolhas falam por você. Seja bem-vindo a um empreendimento diferente e exclusivo. Diferente porque está perto de tudo, cercada de grandes vias, numa rua tranquila e arborizada. Exclusivo porque está inserido no bairro mais nobre da cidade, que é referência de estilo e vanguarda no mundo inteiro. Ao lado da luxuosa rua Oscar Freire, cenário de lojas glamurosas e restaurantes sofisticados. E perto da Avenida Paulista, que é um dos grandes centros financeiros do país, onde circulam mais de 1 milhão e 500 mil pessoas por dia. O Estilo Jardins, novo projeto da MAC, se difere principalmente por sua localização. Está a poucas quadras do Metro Clínicas, da futura estação Oscar Freire e com fácil acesso a importantes vias como a Avenida Rebouças. Além de tudo isso, está próximo do Complexo Hospitalar HC, que reúne dois hospitais, faculdade e oito prédios de especialidades. Um local que abriga mais de 15 mil profissionais diariamente. Em outras palavras, o Estilo Jardins é a escolha ideal para quem trabalha, se diverte ou investe em uma das regiões mais valorizadas de São Paulo. Um empreendimento para quem busca a comodidade de ter uma suíte com duas vagas na garagem e milhões de oportunidades para a vida. Um projeto que alia charme e funcionalidade. Que transborda estilo e praticidade. Um local perfeito. Num ponto estratégico de São Paulo, perto de todas as suas escolhas. Planejado para quem sabe o que quer e como quer. Estilo Jardins. Suas escolhas falam por você.